E aí gente, tudo bom? Aqui é a Monize e finalmente eu vou gravar esse vídeo, porque sempre quando eu abri o meu direct tinha gente pedindo dicas de Istambul. Eu sou a Monize, pra quem não me conhece, eu amo a Turquia, já fui pra lá várias vezes, o meu namorado é turco e eu sei falar um pouco de turco, conheço bem a cidade e eu tô aqui pra dar dicas pra você que tá pensando em ir pra Turquia, ir pra Istambul e não sabe o que fazer, então você chegou no lugar certo porque aqui eu vou contar tudo pra vocês e vai ser bem completo. Antes de começar o vídeo também, quero falar pra vocês me seguirem no Instagram, que é a Monize Garcia porque lá tem nos destaques muitos stories de Istambul, então vai lá conferir. Antes de falar sobre pontos turísticos, eu vou falar sobre dicas e cuidados que você tem que ter ao chegar na Turquia principalmente em Istambul. Então a primeira dica, onde conseguir o melhor câmbio em Istambul? O Grão Bazar é um ponto turístico, mas lá dentro você vai encontrar o melhor câmbio, então anota essa dica. Segunda dica, então lá é um lugar de pechinchar, faz parte da cultura, vai com isso em mente, então sempre quando eles falarem um valor, normalmente esse valor tá triplicado, então você sempre tem que negociar. Óbvio que isso não se aplica a lojas de shopping, lojas grandes, lojas sérias, não existe isso, se o valor tá lá é aquilo mesmo. Então sempre quando eu converso com alguém que já foi pra Istambul, a maioria das pessoas já caíram no golpe do taxista, então não estou falando que todos são desonestos, mas uma grande parte é. Normalmente os taxistas que ficam na parte turística, querem pegar os turistas, às vezes eles fazem uma corrida mais longa, ou você dá 50 liras, eles falam que era 5 liras, antes de entrar no táxi você já negocia o valor. Se você estiver hospedado, pede pro hotel chamar um táxi pra você, ou quando você for num restaurante, pede pro restaurante chamar um táxi pra você, porque daí fica mais seguro. Mas se você estiver viajando sozinho ou tá com duas pessoas, vê se vale a pena pegar um táxi, porque lá o transporte público é muito bom, tem ônibus, tem metrô, inclusive tem barquinhos que passam pelo Bósforos que servem como transporte público e é baratinho, então você consegue ir num ponto mesmo de recarga, pegar esse cartão aqui que é do transporte público, você coloca algumas liras e ele serve pra barco, ele serve pra metrô. Se você for lá durante o verão, eu fui lá durante o verão, já fui durante o inverno, o calor lá é de 30 graus, que nem o Brasil, né? As turcas usam shorts, tem mulheres árabes que vão lá durante o verão, então tem gente de burca, ninguém mexeu comigo, mas podem mexer com você, porque infelizmente às vezes mulheres estrangeiras podem ser taxadas como fáceis, e se isso acontecer com você, a melhor dica é você ignorar a pessoa, não dar bola, não sorrir pra ele, fica só ignora, é a melhor dica que tem pra te dar. E lá é um país livre, você pode usar shorts, você pode usar roupa que você quiser, mas se você for visitar uma mesquita, assim como no Vaticano, você não pode entrar assim, mas lá eles disponibilizam saias, então tem gente que compra lenço, Turquia é um ótimo lugar pra você comprar lenço, porque tem muita qualidade e é barato, mas você não precisa, porque lá na porta da mesquita eles vão dar pra você. Inclusive tem um look meu com lenço e a saia, aqui ó, eu dentro da mesquita, pra vocês verem. E eu vou deixar, gente, tudo listado aqui na caixa de descrição, inclusive eu vou deixar links de hotéis legais pra você reservar, então vai ter vários links, várias informações aqui no box, então não deixem de conferir, tá? Então eu vou começar com shoppings e lugares pra você fazer compras. Tem um shopping muito legal, que é o shopping Stine, tem vários restaurantes legais, tem aquele restaurante que tem poucos lugares do mundo, que é o Zuma, tem várias lojas de luxo, é um shopping muito grande, tem de tudo lá. No momento que eu estou gravando o vídeo atualmente, ali ele está mais barato que o real, e lá a roupa é muito barata, e você consegue pegar tax-free. Então qualquer lugar que você fizer compras, pede o tax-free, você vai precisar de uma foto do seu passaporte, que eles vão preencher um formulário, que depois você consegue pegar 10% da sua compra no aeroporto. Tem uma playlist de vlogs na Turquia, que eu também vou deixar o link aqui embaixo. Também tem aquele restaurante do Nusrat, que é o Salt Bay, aquele turco que faz assim com o sal. Próxima dica é o shopping Zorlu. Esse é o shopping que eu mais gostei de Istambul. É um shopping muito lindo, muito chique também. Por ser um shopping um pouco mais vazio do que os outros, eu achei que a Zara de lá era muito boa. Tinha roupa bonita e barata, então vale a pena também visitar o Zorlu. E lá no Zorlu tem o Italy, que também tem em São Paulo, mas lá é um cardápio legal. É uma parte bem grande que tem lá, reservada para o Espaço Italy. Italy e também no Zanzibar, que a gente foi, que foi bem legal também, que é uma comida italiana. A comida turca também é muito boa. Também tem um shopping que é o Canyon, Istambul. E esse shopping, ele tem uma arquitetura que parece um canyon. Então eu vou deixar aqui umas imagens do shopping. Um próximo ponto legal também, que eu acho que não serve tanto quanto um shopping, porque ele não tem tantas lojas. Sapphire Seyir é o prédio mais alto de Istambul, então você consegue subir lá no topo, tirar fotos legais. Também tem um restaurante lá em cima. E sério, a vista é sensacional, você consegue ver a cidade inteira de lá. Então é um ponto muito legal se você gosta de alturas. E o próximo shopping fica na parte da Ásia, que é o Water Garden Istambul. Ele é cheio de fontes, então à noite ele tem shows de água, então você consegue ver um show aquático lá. As fontes cantam e fazem uma dança. E também é bem legal pra você visitar. E o outro shopping que também fica na parte da Ásia, que é um shopping bem legal, é o Emar Mall, que é o maior shopping do mundo em Dubai. Então ele é bem parecido com o de Dubai. Ele tem uma arquitetura bem legal também, lojas legais. Ele é enorme. E lá eu acho que até tem um aquário grande. E uma dica de compra, se você for pra Istambul, se você for pra um desses shoppings, não esqueça de visitar a farmácia Watson's, porque se você for uma mulher, você vai surtar lá dentro, porque lá tem muito produto. Tem muita variedade de produto asiático, produtos turcos, de beleza. Parecida com a Ulta dos Estados Unidos, se você já foi. Então agora vamos para os pontos turísticos de Istambul. Um lugar legal pra você ficar é no centro histórico de Istambul. É bem turístico. Lá onde tem tudo, lá você consegue em um dia andar por toda a parte. Vou deixar o link do hotel que eu fiquei, porque eu não lembro o nome. Eu reservei pelo booking. E lá dava pra você andar pra Mesquita Azul tudo a pé. Então o primeiro ponto turístico, quando você pensa em Istambul, cartão postal, é a Mesquita Azul. Você não tem que pagar pra entrar. Ela é... você pode entrar lá de graça. Ela é linda, maravilhosa. É uma experiência muito legal você visitar. Se você nunca foi a uma mesquita, é muito legal você ir pra Mesquita Azul. E entre a Mesquita Azul e entre a Raja Sofia, tipo, existe um pátio, um hipódromo. Então essa parte é muito legal você andar por ela. Se for verão, tomar um sorvete. Se for inverno, vai tá frio. E nesse lugar também tem bastante estanha portuguesa. É muito bom você comprar, porque ela vem quentinha. Ai, só pensa em comida, eu sei. O museu de Raja Sofia, você tem que pagar pra entrar. E uma dica de ouro pra você não ficar parado na fila. Porque quando você chegar nesse museu, vai ter uma fila gigante na porta. Muito boa pra você ir é pro museu de arqueologia. Você comprar o ingresso de 5 pontos turísticos em alguns dias. Eu mostrei em um vlog, porque lá a fila é muito curta. Então eu indico pra você comprar o seu ingresso lá. Ir pra Raja Sofia, que você vai cortar a fila inteira. Você vai entrar lá e tirar fotos. É lindo. Se você subir uma rampa lá dentro desse museu, você vai encontrar imagens de Jesus. Tudo feito em ouro. Então é um mix de igreja e mesquita muito legal. E lá perto da Raja Sofia, a cisterna era onde ficava o reservatório de água antigo pro castelo. É um lugar muito diferente. É um lugar subterrâneo, com um pé direito muito alto, com vários pilares. E assim, tem uma água, tá escuro. E lá você encontra a cabeça da medusa, que tá virada de lado. Tem várias histórias, várias superstições que rolam sobre aquele lugar. E também naquela região, você pode ir para o Grand Bazaar, que é o shopping fechado mais antigo do mundo. Lá dentro tem mais de 3 mil lojas. É muito antigo, então parece que você faz uma viagem no tempo, quando você entra lá. Lá você vai encontrar especiarias, ouro, couro, por um preço muito bom. E o Grand Bazaar é o lugar de você pichinchar. E também o lugar onde você trocar os seus dólares por liras. Então lá você vai encontrar também muitos itens falsos, como bolsas da Gucci, da Lui. Eu mostrei bastante nos meus stories, que tá no meu Instagram em destaque. E também um outro ponto turístico nessa região, é o Topkapã Sarayã. Que é um castelo lindo, muito diferente do que você vê na Europa. É um castelo completamente aberto. Daí tem o Harém, que muita gente gosta de visitar. Que era onde ficavam as mulheres do sultão. Lá a arquitetura é bem diferente. E também tem um jardim maravilhoso, cheio de tulipas, porque a tulipa é uma flor turca. E assim, é um castelo bem aberto. Então tem várias alas pra você visitar. E é lindo de morrer. Agora vamos falar sobre o Taksim. Eu gosto muito do Taksim, que é um ótimo lugar pra você fazer compras também, em lojas maiores. Lá tem H&M. Lá é como se fosse a Times Square da Turquia. Meu namorado, ele diz que o Taksim já foi bom, agora ele não é tanto. Na Turquia você não precisa se preocupar com assalto, essas coisas não existem lá. Mas pode ter alguém roubar sem você perceber. Tipo, bater a sua carteira. Principalmente nesses pontos turísticos bem movimentados. Então fique esperto com a sua bolsa, com a sua carteira. E no fim do Taksim, ou começo do Taksim, não sei onde começa, mas em uma ponta tem a Galata Tower, que é uma torre muito antiga. Que foi construída antigamente em Istambul, pra ver quando tá tendo incêndio na cidade. Porque antigamente as casas eram feitas de madeira. E se você quiser subir no topo da torre, você tem que comprar um ingresso, mas vale super a pena. Tem um café lá em cima, tem uma vista panorâmica da cidade. É muito legal pra tirar foto também. O horário ideal seria pra você subir lá, quando o sol tá se pondo, porque você vê a paisagem de dia, e a paisagem de noite. Perto da Galata Tower, também tem a ponte da Galata. Então existe o Bósforos. Embaixo da ponte, existem muitos restaurantes, pra você comer frutos do mar. E em cima da ponte, onde passam os carros, também tem muita gente pescando. E também é legal você visitar essa parte do Bósforos, do Golden Horn, o chifre de ouro. Você pode pegar um barquinho, tem barquinhos turísticos, tem barquinhos que passam lá como meio de transporte público. E lá você consegue ter essa visão panorâmica de Istambul. E lá você consegue ver a ponte que une a Ásia com a Europa. E nessa região também do Bósforos, existe a região de Hortaköy. Lá tem vários restaurantes, vários bares. Lá é um ótimo lugar pra você tirar foto também. Tem a mesquita de Hortaköy, que eu entrei lá. É muito lindo. É uma foto, assim, de cartão postal. Lá você consegue ver a ponte também que divide a Europa da Ásia. E lá também é a região que tem mais baladas. Então se você é uma pessoa da noite. E também nessa região é onde fica um hotel muito famoso, que é o Tirã. Mas os brasileiros chamam de Siragã. Paguei pra ter um jantar de Ano Novo. É um castelo, basicamente. E lá tem restaurante. Você pode reservar pra ter um jantar especial. Outra mesquita legal, que eu também vejo que é um ponto turístico, eu fui bastante pra aquela mesquita, que é a mesquita de Suliemane. Eu vejo bastante brasileiro com guia também. É uma mesquita que parece a mesquita azul, mas é menos cheia. Então você não vai ter tanta gente lá dentro se você quiser realmente desfrutar desse ambiente. Outro castelo que também tem nessa região do Bósforos é o Domabatje. Eu visitei ele no inverno. Ele é um castelo maravilhoso. Ele é mais no estilo europeu, mas tem salas incríveis. Infelizmente, não pode tirar foto lá dentro, porque eu queria ter tirado várias. E também não pode gravar. Mas assim, cheio de lustres, salas imensas, maravilhosas. Então se você gosta de visitar castelos europeus, visite o Domabatje. E ele tem aquela vista do Bósforo, assim, impecável, maravilhosa. Então se você vai para Istambul com criança, ou se você gosta de atrações mais divertidas, tem um parque que é o Miniaturk, que é um parque onde você visita a Turquia vendo as miniaturas. Então tem a miniatura da Capadócia, a miniatura dos pontos turísticos da Turquia, porque a Turquia é um país que existe muitas maravilhas. E também existe um parque de diversões em Istambul que chama Violent. Lá tem montanha-russa, tem brinquedos, 3D. É como se fosse uma mini Disney, assim, tem até o castelo. Agora eu vou passar algumas dicas de museus. Tem o Museu Islâmico de Tecnologia, que ele fica perto do Topkapã. Então lá você vai ver as invenções islâmicas sobre tecnologia, ciência. Se você curte museu de militar, então tem um museu militar, que é o Habirie Military Museum. Conta mais sobre guerra, sobre esses conflitos que a Turquia já viveu historicamente. Então se você curte o museu, essa é a minha dica de museu. E ainda falando sobre o Bósforos, existe uma mini ilha no meio de Istambul, entre a Europa e a Ásia, que é como se fosse um castelinho, que chama Kus Kulesi, que é como se fosse o castelo da menina. Tem uma lenda que tinha uma menininha, e veio um vidente e falou pro pai da menina que a menininha iria morrer com uma picada de cobra. E o pai, que era um homem poderoso, ficou assustado, construiu esse castelo no meio da água. Então uma vez, eles estavam trazendo frutas pra essa pequena ilha, veio uma cobra lá no meio desse cesto, picou a menininha, e a menininha morreu. Mas esse castelo ficou famoso como Kus Kulesi, e lá você consegue ir de barco. Outro ponto é se você gosta muito de novela turca. Então aqui no Brasil tá passando algumas novelas. E tem uma região que é o Eminonu Sahil. Eu fiz um vlog mostrando isso. É um ponto turístico mais islâmico. Então quando eu fui pra lá, não tinha tanto turista europeu ou turista brasileiro. Tinha bastante turista árabe, então tinha bastante mulheres com burcas. Mas lá tem uma mesquita, e do lado dessa mesquita tem um cemitério, que é subindo um morro. E o que você pode fazer, você pode pegar um teleférico, e passar por cima desse cemitério. E lá no topo tem um café. Então em várias novelas turcas, tem cenas assim do casal tomando um café nesse cemitério. Nessa região tem muito gato. Istambul inteira é a cidade dos gatos. E se você tiver bastante tempo em Istambul, e quer fazer um passeio mais legal, mais alternativo, e tem um vlog desse dia, que tem uma ilha lá perto, que chama Buyuk Adah, e você pega um barquinho pra chegar até nela. Então você pega um barquinho do transporte público. O passeio até chegar à ilha é um pouco demorado, demora umas duas horas. Você vai de barquinho por toda essa região, então ele para na parte da Ásia, ele faz várias paradas. E nessa ilha de Buyuk Adah, é proibido ter carros, motos, não pode ter poluição nessa ilha. É uma ilha pequena, eu acho que tem poucos habitantes. Então lá a gente alugou uma bicicleta pra andar pela ilha. A gente chegou até o morro que fica essa igreja. E juro, gente, é muita caminhada. Você tem que subir o morro muito inclinado até chegar na igreja. Mas quando você chega lá no topo, veja se a igreja está aberta, porque eu cheguei e ela estava fechada. Mas tem uma vista maravilhosa da ilha. Fala, oi, eu sou a Emily e eu sou muito linda. Então lá tem bastante animais também. Tem bastante gatinhos, bastante cachorrinhos nessa ilha. Muito lindo. Agora vamos falar sobre a comida turca. Você pode estranhar ou você pode gostar. Então ela é diferente, mas ao mesmo tempo não é diferente da brasileira. O que é diferente? No café da manhã tem salada, sopa, pepino, tomate, azeitona. Lá tem muita azeitona. Então eu curto esse tipo de coisa. E lá também tem bastante coisa temperada com iogurte. Então a salada tem iogurte. Tem um prato muito bom que chama mantã, que é como se fosse um ravioli com iogurte. Eu acho que vale a pena você experimentar. E uma dica de sobremesa que você tem que experimentar se você for pra Istambul é o baklava. de pistacho, de preferência. É um doce maravilhoso. Quem me acompanha sabe que eu amo. O nome dos melhores lugares de comer baklava na caixa de descrição. Então vai lá, dá uma olhadinha depois. E também se você for pra Istambul, você não pode deixar de tomar o banho turco. Ou se você for pra Turquia, né? Porque é muito famoso o banho turco. Eles te esfregam, jogam espuma em você, água quente, água fria. É como se fosse um spa. Um lugar legal de tomar banho turco é nessa região da Mesquita Azul, da Raja Sofia, nessa parte da Cidade Velha. Lá tem os melhores banhos turcos. Então é isso, gente. Se você gostou das dicas e quer mais dicas sobre a Turquia, curta bastante esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou e o que você mais quer conhecer em Istambul. ou se você tem dicas pra complementar as minhas. Se você namora um turco e você quer entrar num grupo do Facebook, eu tenho um grupo no Facebook para as pessoas que gostam da Turquia ou estão em relacionamento com turco. E eu também vou deixar o link do grupo aqui embaixo. Então é isso, gente. Me siga no Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos!